Quando Cristo falou que era para a gente não julgar, quando Jesus, quando dizem que ele falou isso, eu acredito que ele tenha dito mesmo, porque ele era uma pessoa muito lúcida, que era para não julgar, não era nem a questão também da gente fazer mal ao outro, não é isso não. É que ele sabia que nós não tínhamos condição de julgar ninguém por falta de conhecimento. Porque para você julgar, você precisa conhecer todo o processo. Você realmente estudar o processo e ter entendimento das coisas como funcionam para você julgar. Você quer ver uma coisa? Essa questão mesmo toda que a gente tem agora de dar continuidade à vida, a mulher tem direito a tirar o bebê, não tem. Gente, a gente precisa primeiro entender como é feita a concepção. Tirar um pouquinho Deus disso aí, tá? Eu sei que choca alguns, mas é olhar com olhar energético como funciona. Então Jesus falava para não julgar, porque ele sabe que ele não é julgado.